Fala galera, quem for novo aqui no canal, se inscreve aí e já senta o dedo no like que lá vem música. Valeu! Eita, bota pro povo dançar, o arregaçamento, e fortaleça esse montão de forró, bota que é bizarra, forrozeira, olha como o povo dança, olha a minha banda é forrozeira porque tem pedal de três, e tem o fome dessa foda, toca mais uma vez. Oi, vai, vai,bolha,官ヒa, o foco dança, que nunca é me dançar, a fome da minha banda, eu mandava copinha, borrozeiro gosta, E ele acha bom, aí pra comportar ainda tem o rondô, vale aqui, sente esse swing, pode balançar, borrozeiro gosta, borrozeiro vai dançar, sente esse swing em ninguém o baralhão, desmada, borrozeira, bota foda do salão. Senta esse churinho e pode balançar Por você não gosta, por você não vai dançar Para pensar na porroseira, bota o povo no salão Para meu patrão, o casta-me já Para meu parceiro, o fó Eita, por você não Bota aqui, o povo dança Para não se arregaçar Para minha banda é forroseira Porque tem pedal de três Porque essa mídia Que nem o fone da sacura Toca mais um antes Olha a sancorinha Para cair, o vento dança E não quer me parar O fone da minha banda Toda pra jupear E por você não deixa E nem me acha bom Ainda não cantar Ainda tem o rototô Tio Mix Produções A Sensação dos Faredóis Tio Mix Produções Esse suíço que pode balançar Forrozeiro gosta, forrozeiro Pisa Para trabalhar pesada, forrozeira Bota fogo no salão Pisa da fé, forrozeira E fortaleça, versículo de forró Olha como o povo dança Sucesso novo da pesada, forrozeira Olha minha banda, forrozeira Porque tem final de três E tem o fone da sanfona Toca mais uma vez Bruno Vidal, o cachorro Para cair, eu vou dançar E não caminhará Forrozeiro gosta, forrozeiro Pisa da fé, forrozeiro Pisa da fé, forrozeiro Pisa da fé, forrozeiro Olha que sente esse suíço E pode balançar Forrozeiro gosta, forrozeiro Vai dançar Senta esse suíço E ainda fora não Pisa da forrozeira Bota fogo no salão Senta esse suíço E pode balançar Forrozeiro Bora meu patrão nãozinho Senta esse suíço Bora pisar da forrozeira Bota fogo no salão Eita que é pisar da forrozeiro Eita que é pisar da forrozeiro Bota esse vovô Para dançar Olha como o povo dança E sabe quando eu vou te ver Nunca mais Se eu venha atrás de você Nunca mais Mas sabe quando eu vou sofrer E sabe quando vai me ver Nunca mais Olha a pisada Forrozeira Bota o povo Para dançar Porque minhas perguntas Sempre tem como responda Me vejo a confiança Minha abraça Sem porração Vou me libertar Do dia de você Sem exagerar Vou te dizer Vem devagarinho Que é pra você entender Acabou Mas agora Eu sou amigo Não chegou a hora Acabou Meu coração Já fez as malas Vai embora Cansou Me espera Vou dar o fora Mas sabe quando Eu vou te ver Nunca mais Sofrer A tarde de você Mas sabe quando Eu vou sofrer Nunca mais Sabe quando Vai me ver Mas sabe quando Eu vou te ver Nunca mais E vou ver A tarde de você Sabe quando Eu vou sofrer E sabe quando Vai me ver Não cantar Olha a pisada Forrozeira Nunca sabe De chorar Para que garçoeira Porque minhas perguntas Sempre tem como Resposta Não Me vejo a confiança Minha abraça Sem porração Vou me libertar Fugir de você Sem exagerar Vou te dizer Tenho a carinha Que eu quero Você entender Acabou Agora eu sou amigo Quando chegou a hora Acabou Meu coração Já fez as malas Vai embora Caso Vou te esperar Vou dar o fora Mas sabe quando Eu vou te ver Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando Eu vou sofrer Nunca mais Sabe quando Vai me ver Nunca mais Olha a pisada Forrozeira Lucas Tamina Jô Para ouvir Não Cachorro E sabe quando Vou te ver Jô Mix Produções Eita mano Sabe quando Eu vou sofrer E sabe quando Vai me ver Sabe quando Eu vou te ver Olha a fete Para o cachorro Sabe quando Eu vou sofrer E sabe quando Vai me ver Nunca mais Oh Pissada Até a forrozeira E fortaleça Nesse mundão de forró O planeta Se for voltada Sai do jeito Valeu, patrão Netão No banco Filipe Wilson Da relva Bruno Fidal Heróis Futuro Perfeitas Bota Abenção Ela pediu Eu vou Ela pediu Eu vou O melhor É protetela Se ela me pediu Eu vou Se ela pediu Eu vou Se ela pediu Eu vou O melhor É protetela Ela me pediu Eu vou Quanto é Graça Olha que eu não sou bonita e nem gostoso Mas eu sei Mas se eu não sou bonita e nem gostoso Eu vou Contra ela Vou Pra ela Talvez Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quero Ser Feliz Se ela pediu Eu vou Se ela pediu Eu vou O melhor Para que eu não sou bonito e nem gostoso Mas eu sei fazer uma mulher feliz Eu tô pra ela, vou pra lá ficar um novo Eu tô aqui no que ela sempre diz Para que eu não sou bonito e nem gostoso Mas eu sei fazer uma mulher feliz Eu tô pra ela, vou pra lá ficar um novo Eu tô aqui no que ela sempre diz Ela pediu o pó, ela pediu o pó O milhão da conta dela Vim em frente e morar um cachorro Você tá pediu o pó O milhão da conta dela Ela me pediu o pó, eu pó, eu pó, ó, ó O milhão da conta dela Provo e dar um perfeito herói Você tá pediu o pó O milhão da conta dela Ela me pediu o pó O milhão da conta dela Vim em frente e morrer um pouco Você tá pediu o pó, eu pó, ó, 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 ó O milhão da conta dela Se ela pediu o pó, eu pó, ó, 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 ó O milhão da conta dela Vim em frente e morrer um pouco O milhão da conta dela Vem, 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 ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Gilberto Zetez, o reino médio grave, pancadão Passa aqui pra mim Passa aqui pra mim Passa aqui pra mim Pisa da Forrozeira, Vivo Bora Romário Romário na cama presença O empresário é o Líder Barros, olha o Líder Barros Chega com mais sucesso Bora fazer repertório novo Eita, uma novação do meu comadro Albertina E toda a galera do Cajarana Clube, essa turma boa de Coaçu Quero mandar um recado de Juliana, tinha festa lá perto e a A gente viu, é putaria Porque a gente gosta de forro de caba macho Quem é essa turma aí? Turma do Gaspar, obrigado Cadê a turma do Gaspar aí, cadê? Ô turma velha poderosa essa daí, rapaz Forrozeira todo Canta, peço por favor, Juliana Ruti Fabiana de São José pra vocês Puxa, lindo Turma de Gaspar Turma de Gaspar, um beijo bem grande Bora Ninguém merece sofrer Ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não Te dá valor Sei de sempre sem segunda opção Que depois de chamar eu acabo sozinha Eu sei que já tem dor no seu coração Que é só ilusão, você sou meu dia Às vezes eu preciso só de um valor Eu vi a tua paz me deixa tão contente Mas quando não me atende, sou refinador Sempre me evitou quando ela está presente Pra mim acabou Não há outra solução Vou esquecer você Se não pode me dar mais de novo da sua lição Ninguém merece sofrer Ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não Te dá valor Ninguém merece sofrer Ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não Te dá valor Sem dizer sem segunda opção Que depois de chamar eu acabo sozinha Eu sei que já tem dor no seu coração Que é só ilusão, você sou meu dia Às vezes eu preciso só de um valor Eu vi a tua paz me deixa tão contente Mas quando não me atende, sou refinador Sempre me evitou quando ela está presente Pra mim acabou Não há outra solução Vou esquecer você Se não pode me dar mais de novo da sua lição Ninguém merece sofrer Ninguém merece chorar Ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não Te dá valor Ninguém merece sofrer, ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não te dá valor Ninguém merece sofrer, ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não te dá valor Aqui eu sou Sars, é o nome dele Precione pisar pra porroseira Pisar pra porroseira, eu vivo Bora, meu tio do sangueiro Chegando no sucesso Mais um momento agora, o novo Vai chorar Bora, Sérgio, bora Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim E a culpa não é minha Que tomara aqui Sai, 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 não me merece Esquece de mim Vai, tá decidido Tome, não é assim Sai, eu vou ser feliz Se você voltar a viver pra mim Vai embora Se eu tiver pra pular e confundir, eu nem te ver Vai chorar Vai chorar Brilhas e brilhas Segredos de nós dois Não tem mais clima Chegou o fim E a culpa não é minha Eu tinha Segredos de nós dois Mas não sabia Que o dia só iria Você não faria meu coração Escrevido, subindo, mentindo, pensarindo E eu fingindo que nem sei de nada Tantia, droga, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Como é uma espelha assim Então você não vai pra mim Eu não vai com você Vai, vai, vai Eu não vou pra mim, mamá E você desplazou de mim Não parou aqui Não me merece Esquece de mim Vai, vai, vai Tá decidido Quando a vida é assim Eu vou ser feliz se você for voltar a viver pra mim Vai, vai, vai Se eu te lutar por aí vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Quando a campainha toca Eu vou correndo abrir a porta Ela já sai arrumada pra ir pra babada A minha irmã Vai escovando o cabelo E eu olhando no espelho Ela já sai me olhando Tirando o estresse E vai competir Vai, vai, vai 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 Eduardo C10 O Moral de Macau Ela é amiga da minha irmã A perna de saber Eu vou pra cima Pra cima Mas ela é amiga da minha irmã A perna de saber Se ela é novinha Novinha Quando a campainha toca Eu vou correndo abrir a porta Ela já sai arrumada pra ir pra babada Com a minha irmã Vai escovando o cabelo E eu olhando no espelho Ela já sai me olhando Tirando o estresse E vai competir Com a minha irmã Já tá me olhando Com a minha irmã Já ta me olhando Eu já tenho que me dizer Tá me baterando Me deixando Sem controle Mas ela é amiga da minha irmã Eu quero lhe saber Eu vou pra cima É sim Jogo a minha xô Eu quero lhe saber Ela é novinha, novinha, mas ela é Amiga da minha irmã, não quero nem saber Se o servente já comeu pra cima, mas ela é Eita servente velha, nunca se me deixou pra cima Eita servente velha, nunca se me deixou pra cima